Olá meus queridos Padawans, como vocês estão? Bem nosso projeto tecnicamente tá pronta a parte técnica, né? Claro que tem muitos ajustes que a gente pode fazer ainda e tem um recurso que eu gostaria de implantar nele que eu acho que vai ser muito muito interessante pra forma que ele tá nesse momento, tá? Nesse momento, quando eu faço qualquer alteração no registro, seja carregando o app, seja pagando, incluindo, eu tenho que chamar o método carrega lista pra ele poder consultar novamente o banco de dados e atualizar a lista. Eu basicamente destruo a lista que tá ali e crio uma nova com as informações atualizadas. No nosso caso, a gente nem sente muito porque o app tem poucos dados. Então, ele carrega rapidamente porque ele tem três itens aqui na lista, mas agora imagina que ele tivesse maior, que você tivesse feito uma lista enorme, você tivesse todos os contatos da sua vida aqui, ia demorar muito pra carregar, né? Toda vez que você fizesse uma alteração ou fosse fazer uma consulta, ia ter que aguardar o carregamento. Então, pra contornar isso, nós podemos utilizar algo muito interessante que temos no NetMauai, que é o Observable Collection, ou um objeto observável, uma coleção observável, que basicamente é o seguinte, eu vou fazer um único carregamento e depois, através de algumas chamadas no meu código, eu consigo alterar apenas aquele campo específico que eu fiz uma alteração, incluir ou apagar registros, a modificar algum dado que eu atualizei, então, eu posso fazer isso utilizando apenas o objeto observável. Então, vamos começar. Se você não entendeu, me acompanhe, ok? Vamos lá. Primeiro, eu vou lá no meu construtor, vou lá no meu, deixa eu parar aqui, o código, né? Vou lá na minha main page, .xml, onde tá carregando os meus dados. Aqui embaixo de public patch class, deixa eu abrir um espaço aqui, eu vou criar um objeto observável, uma variável, ok? Ela vai ser private, porque ela só tem uns interesses em utilizá-la aqui, pelo menos por enquanto, vai ser o private observable collection, bem aqui, ó, esse aqui, beleza? Esse aqui é o objeto nós queremos, vamos criar um objeto observável. Eu vou abrir uma tag e também indicar o modelo que tá, os campos que eu quero que ele tenha. Ele precisa ter os mesmos campos da lista, que é o pessoas, que é a classe onde nós colocamos todas as variáveis, os campos que tem no meu banco de dados. E é claro, eu preciso criar um nome. Esse nome pode ser pessoas, eu já usei pessoas aqui, eu já usei pessoa, mas não tem problema não, porque eu vou apagar essas pessoas. Então, vou chamar aqui de pessoas, ele pode botar ponto e vírgula. Nesse ponto aqui já funciona, ok? A gente não vai ficar chamando o carrega-lista a todo momento, a gente vai usar ele em um único momento. Uma vez que eu criei essa variável, eu agora preciso distanciar ela, eu preciso transformar ela em um bind dentro do meu projeto. A gente trabalha com um bind aqui. Então, eu preciso criar, inicializar ela aqui junto com o meu construtor. Então, eu tenho meu construtor aqui, vou embaixo de initialize component e vou chamar de novo. Vou chamar aqui uma pessoas. Ela vai ser igual uma nova instância. Então, vou escrever aqui new observable collection pessoas, ok? Desse jeito aqui. Eu basicamente repeti o código ali de cima. A diferença é que eu tô agora instanciando. Eu criei a variável, agora eu distancio ela como uma nova instância. Uma vez que ela esteja distanciada aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um bind context. Então, bota aqui ó. Binding context vai ser igual a this, ok? Em outras palavras, eu estou dizendo que os elementos da minha interface vão receber os dados de um contexto. Esse contexto é a própria instância que ele tá, porque eu já carreguei aqui dentro de main page, no construtor aqui. Então, eu consigo, a partir desse construtor aqui, carregar os elementos da interface. Eu não vou precisar mexer mais nada na interface, tá? Lá ela já tá configuradinha das aulas anteriores. Eu só tô mudando o local que ela vai puxar esses dados. Então, nesse ponto aqui, eu já mudei o contexto. O bind context é a própria instância. Então, o nosso código aqui, no aparecimento, ele usa o carrega-lista. O carrega-lista, nesse momento, ele tá puxando direto do banco de dados esses dados. Ele vai tá, vai continuar puxando? Vai, mas vamos fazer uma modificação. O código vai aumentar, mas a facilidade vai ser maior. É, eu vou alterar esse pessoas aqui, porque eu já tô usando essa expressão ali em cima. Então, eu vou chamar de lista pessoas. Beleza. O carregamento vai ser o mesmo, só vou tirar o result daqui. Então, ele vai chamar o app ponto banco de dados ponto listar pessoas. Se você tá acompanhando desde a primeira aula, você sabe que eu tô fazendo desse jeito, porque eu inicializo a minha classe de serviços com o app. Por isso que eu chamo app ponto, né, o elemento que eu tô, o banco de dados ponto, o método que eu tô utilizando. E o meu contexto aqui, meu objeto observável é o pessoas. Então, eu vou botar aqui o pessoas, eu vou garantir que ele esteja vazio. Então, eu vou botar ponto. O pessoas tem várias propriedades. A que eu quero aqui, no momento, é a Claire. Escreva a Claire desse jeito, com o parêntese vazio, ok? Então, eu esvaziei Claire, porque caso eu precise instanciar novamente, eu carrega a lista. Eu vou apagar e recriar esse pessoas, caso eu mude de formulário, precise retornar, pra garantir que o pessoa esteja sempre atualizado, ok? Aqui embaixo, o CVLista mantém como tá, ele vai manter a fonte de dados dele, o intersource, igual pessoas, mas nós vamos atualizar esses dados aqui. O pessoas, ele tem vários dados, né? Então, eu vou ter que usar um for each, pra ele poder criar um loop aqui, e ir preenchendo os dados que o lista pessoas carregou. Então, eu vou chamar um for each, a gente já trabalhou com isso antes. Então, por isso que eu não tô entrando em tantos detalhes. Eu vou abrir um parêntese, vou criar uma variável aqui, pessoa no singular, tá? Pra não ficar igual ao pessoa de lá e também facilitar a leitura de pessoas. In, ou seja, no, ou seja, essa pessoa tá vindo da onde, né? Essa variável, ela tá vindo de lista pessoas, que é onde eu carreguei o banco de dados, ali em cima. lista pessoas. E fecho parênteses, desse jeito aqui, tá? Vou pular uma linha aqui, ele vai dar erro, obviamente, porque ele não retorna em nenhum resultado. E, como ele é um loop, cada, pra cada item ele vai preencher uma vez o, a variável pessoa, eu preciso garantir que essa pessoa, é, seja, seja incorporada ao meu objeto observável, que é o pessoas. Então, vou chamar o pessoas aqui, ponto add, opa, ponto add, que é a graça de pessoas, tá? E entre parênteses add, eu coloco justamente essa variável que tá aqui, que é o pessoa, ok? Eu só tenho que fazer um ajuste aqui, porque como eu tô no loop aqui, o código precisa aguardar a conclusão do carregamento da lista. Então, eu vou transformar esse método no método assíncrono, botando a sync aqui do lado da void dele, e ele vai aguardar esse banco, de dados aqui, botando a wait, isso deve tirar o erro ali embaixo. Tirou o erro. Beleza. Então, toda vez pra cada registro, ele vai adicionando gradualmente o pessoas e depois ele carrega no CV lista pessoas ou pessoas. Então, eu tenho um objeto observável com as listas atualizadas. Então, o carrega a lista vai ser só mesmo pra construção do formulário, beleza? Opa, opa, desculpa interromper o vídeo, mas eu preciso deixar um recado bem importante. Pro YouTube saber que esse canal tem algum valor, vocês precisam deixar seu like, é importante que você agora, gaste alguns segundinhos na sua vida só pra deixar um like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E se quiser receber nossas notificações, toca no sininho, comente em seu comentário, me ajuda demais a saber se o trabalho tá chegando legal pra você e até melhorar esse trabalho. E se quiser ajudar ainda mais, não deixe de clicar no valeu demais, doar um pix de qualquer valor também é muito válido, qualquer real já ajuda bastante a gente. E se quiser ajudar e receber recompensas, mibos, marcadores nos seus comentários, também seja membro do canal. E você pode ser membro a parte de dois noventa e nove, dá uma conferida nas recompensas. Você vai ajudar e se destacar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, bora pro vídeo. E os outros métodos? Os outros métodos não precisam ficar chamando o método carregalista todo o tempo, ele só precisa atualizar os eventos que forem ocorrendo. Então, a gente vai utilizar a propriedade, no caso do main page, o add, que é pra adicionar, e o remove pra poder remover quando os registros são removidos. Existe também outros que eu posso te mostrar depois. Então, vamos por ordem, né? No evento onde criar pessoas, eu botei no meu onContentClick, onde quando é criada uma pessoa, esse evento aqui, por exemplo, ele carrega a lista ao fim, um contato salvo. Então, onde tem um contato salvo, o que você vai fazer? Você vai colocar o pessoas.add pessoa, ok? Porque eu tenho uma variável aqui que recebe um modelinho, ele já tem essa variável, todo o código já tem essas variáveis prontas, tá? Você só vai incluir uma linha, vai remover uma linha e bota uma linha. Então, ele altera ali, no objeto observável. Vamos ver onde tem mais aqui. Todo local que tiver carregalista, a gente vai olhar. Aqui é o invoked, aqui é pra pagar contato, ele também chama o carregalista. Pra pagar contato, o que eu faço? Eu removo. Só que ele tem que remover quem? Tem que remover o item. Então, eu vou chamar aqui o pessoas, tá? Pronto. Remove item. Desse jeito aqui. Ele tá removendo o item que foi detectado ali. A gente vai seguindo aqui e acabou. É aqui no nosso main page também, simplesinho. Mas, se o nosso código fosse maior, tipo um chat, alguma coisa assim, teríamos mais elementos pra trabalhar. Eu vou executar o projeto pra você ver ele funcionando. Tá? Talvez você não note diferença na velocidade, porque o nosso projeto tava pequeno. Mas, se ele fosse grande, você ia notar uma diferença muito bruta, ok? Beleza. O carregamento tá funcionando. Então, o nosso objeto observável foi carregado aqui, porque a gente já alterou isso. Vamos incluir um item aqui, chamando de apagar, pra ver se ele tá respondendo bem. Criar qualquer informação aqui. A gente tem nenhum tipo de validador. Vou apertar ok, ok. Beleza, tá vendo? Foi bem rápido, você não vai notar a diferença porque o nosso banco tava pequeno, mas ele só acrescentou a informação nova. Pra apagar, acontece a mesma coisa. Vou arrastar pro lado. Apagar. Sim. Sucesso, vou dar ok. Beleza. Qual a vantagem de usar o objeto observável? A velocidade. Ok? E também dá pra trabalhar com ele online, tá? A gente trabalha com o banco de dados local, mas se fosse remoto, que é até mais interessante do que local, eu poderia trabalhar com o objeto observável, porque aí eu não preciso aguardar a consulta lá no banco de dados e retornar. Porque eu já sei o que aconteceu com o banco de dados. Eu só atualizo aqui na minha interface. Porque a minha interface é pra isso. É uma consulta. Como eu já sei os dados que estão lá, é mais rápido fazer pelo objeto observável. Ok? Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Essa aula é bem simplesinha mesmo. Eu corri com algumas partes. Se alguma coisa não ficou compreensível. Primeiro veja se tem algum vídeo anterior sobre isso. Se não, deixa nos comentários que eu tento falar um pouco mais na próxima aula. Obrigado pela ajuda dos membros do canal. O nome dele já deve ter aparecido aí pra vocês. Se quiser ajudar, deixe seu curtir, seu compartilhamento. Se inscreva no canal se você não fez isso. Indique pros amigos. Se quiser ajudar ainda mais, deixe seu valeu demais. Dõe um pix de qualquer valor, isso ajuda bastante. Ou seja membro do canal, deixe um valeu demais, enfim. Muito obrigado por sua companhia. Já deve estar aparecendo a recomendação de vídeo pra você ficar mais um pouquinho comigo. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri